Música É só tomando essa dose de ar e de veneno que eu consigo ver as coisas muda Eu só consigo ver as coisas com clareza depois que as vozes vão se gritar Oh, 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 vizinho levantindo as cinzas Oh, 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 oh E sempre que vai ter aquele dia que você precisa de um mundo real Cada um que se rola o fã de escada E se tá arrumado, essa coisa é mais normal Estranho, eu sei, é apenas aceitar Esse mundo tão cruel como ele é Me considero até um carro fora Apesar de tudo que aconteceu, eu tô de pé Logo, logo, tudo vai passar Mas só por hoje eu vou cantar Logo, logo, tudo vai passar Mas só por hoje eu vou cantar O mundo precisa de tempo sozinho pra pensar Só um dia fora desse caos Só um dia longe do mundo real Retorno as palavras que é que pode ouvir Mesmo já te chorei, todas as mesias Legal, onde vai existir E meu desejo de ouvir Mas por hoje eu vou cantar E meu desejo de ouvir Todas as crianças são escutadas Mas por hoje eu vou cantar Mas só você Onde foi que você se escondeu? Será que Deus morreu? Porque você se arrependeu E meu desejo de ouvir 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 Tchau. 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 Não, 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 não Eu gosto de ter colmeado O sangue infectado Pelo meu corpo inteiro Amar, me esqueciado Resfio, aliviado Já espero começar de novo Me chame de covarde Sem força de vontade Eu vou ser obrigado A quem for dar Eu já me quero dar Hoje eu já acho que estou E tem que pensar Com a distribuição Que eu sou bem rico Eu nunca mais senti essa verdade Consumido Eu não consigo, eu não consigo Quero morrer Você é demais Nunca mais senti essa verdade Consumido É tudo tão distante O que é importante Não faço mais que estou Com o escar Eu só amo Você é demais Não DO a vida É tudo que eu faço Agora eu te faço Eu não há mais silêncio I am one of balls Melodramatic fools Mirror on it to the blues No doubt about it So that's how I give myself The creeps So that's how my place Tricks on me In Arkansas I think I'm crazy Am I just paranoid? Am I just fine? I went to a string To analyze my dreams She said there was no sex That's bringing me down I went to a whore She said my life is water So with my waiting costs Is bringing her down Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind plays Tricks on me And I can't set it up I think I'm crazy Am I just paranoid? Am I just paranoid? Am I just paranoid? Am I just paranoid? Yeah, yeah era capital Am I no 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 I NYU Don't So I Música Música Sometimes I give myself the glimpse Sometimes my mind plays drinks on me I feel that I'm cracking up Am I just a lie or am I just a lie Música Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Tem que ver o sol No teu olhar Tem que ver você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho E eu nasco em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Do nosso destino Tô passando o dia Te esperar Você sempre notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o filho da puta Um alguém sem carinho Um alguém sem carinho Será sem o arrapado Dentro do seu coração Oh Ana Júlia Vão tu passar Com a Ana Júlia Com a Ana Júlia Com a Ana Júlia Com a Ana Júlia Eu sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou And every time you feel alone, I'll be your home Please shake my hand, girl, don't you sing on your own Your rest is dreams, let's change, I'll never believe You'll never trust in me, never believe in me